Eu já chamo a sua atenção para umas imagens que você vai acompanhar aí agora em frente a um estabelecimento comercial. Trata-se de uma pizzaria. A gente percebe pela imagem que existe uma movimentação normal desse tipo de comércio, né? Algumas pessoas sentadas, outras pessoas ali em pé. O que é que ocorre? Neste momento, sai dali um homem de 30 anos. Esse homem trabalha ali, né? Ele ajuda nas entregas desta pizzaria. Pouco tempo depois que ele sai ali, ele começa a ser agredido por um homem e por uma mulher. Você vai ver aí a confusão, né? Esse mal entendido que houve, portanto, no período da noite, nesse estabelecimento comercial. As pessoas até se assustam com toda essa violência, essa agressão. Há um momento, inclusive, que ele é agredido por essas duas pessoas com bastante ênfase, bastante força ali, agressividade mesmo, de forma violenta, brutal. A mulher, em um determinado momento também, ela acaba aplicando ali um golpe de jiu-jitsu, né? Nesse homem, segurando, mantendo ele ali preso e ele meio que imobilizado. Mesmo estando ali naquela posição, ali no chão, deitado, sendo agredido, o homem que acompanha, né? Companheiro dela ali, acaba também agredindo ele, aplica vários golpes ali nele, socos. O pessoal ali acaba tentando intervir, né? Inclusive os próprios funcionários da pizzaria. A turma do deixa disso, tentando apaziguar a situação, tentando impedir que ele fosse ainda mais agredido, né? Tenta retirar ali, vira ali um verdadeiro cabo de guerra. Gente, puxa daqui, puxa dali, e a mulher brava, pega capacete, ameaça ali o pessoal também com capacete, né? Meio de tipo milarga e tal, não sei o quê. O pessoal ali, essa dupla, tentando se manter ali naquele momento das agressões. Então foi uma cena que chamou bastante atenção, uma cena extremamente violenta. E o motivo, de acordo com a vítima, com esse homem que foi agredido, poderia ser, ter relação com uma discussão anterior, através de mensagens de texto, por meio do celular, por meio de aparelho celular. O que motivou de fato, ter certeza se foi isso ou se não, a gente não tem. Fato é que essa imagem, portanto, acabou circulando aí na internet e chamou bastante atenção devido ao grau de violência, eu volto a dizer. Então a briga foi na Avenida Tomás de Aquino, em Patos de Minas, no bairro Nossa Senhora das Graças. Este homem que foi agredido, ele teve um ferimento na orelha, mas ele falou para os policiais que ele mesmo procuraria uma unidade de saúde, enfim, recurso para poder ser atendido aí por algum profissional da área da saúde. Ele conseguiu passar também para os policiais que registraram essa ocorrência, quem seriam os autores, né? Que foram identificados, mas não foram localizados. Então, vamos lá.